Salve, salve, amigos da Astronomia em Todo Mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que a missão K2 do Telescópio Espacial Kepler acaba de anunciar a descoberta de mais de 100 novos exoplanetas. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal e um vídeo para a gente falar da missão do Telescópio Espacial Kepler, a missão K2. Faz tempo que a gente não fala dele, das descobertas dele, muitos podem pensar até que ele está quietinho lá no canto dele. Muito pelo contrário, a missão está super ativa e os astrônomos acabaram de publicar e de divulgar a descoberta de mais de 100 novos exoplanetas confirmados e quase 200 novos candidatos a exoplanetas, algo que é realmente muito legal ver que o Kepler continua em forma mesmo depois de tantos problemas que ele teve aí no decorrer da sua missão. O mais legal dessa descoberta, um ponto bem interessante dela, é que, vamos dizer assim, ela só foi possível graças ao problema que o Kepler teve. O Kepler foi a missão original do Kepler, ela foi feita para vasculhar um pedacinho muito pequeno do céu ali entre as constelações de Cygnus e Lyra, ele ficava ali vasculhando aquela região e ele ficava meio que preso naquela região, porque as estrelas que ele observava, ele precisava ficar muito tempo observando aquelas estrelas para poder, então, pegar com precisão a curva de luz de cada estrela. Quando teve o problema nos giroscópios, o Kepler não conseguia mais ficar muito tempo apontando para aquelas estrelas. Então, o que os astrônomos fizeram? Deram um jeito, eles começaram a vasculhar outros cantos do céu, e isso que foi legal, porque de um problema, que era o problema nos giroscópios, fez com que os astrônomos apontassem o Kepler para outros cantos do céu. E nesses outros cantos do céu, o Kepler pôde investigar outros tipos de estrelas, estrelas mais frias e estrelas do tipo anã, menores e mais frias, né? E estrelas do tipo anã vermelha, que são as estrelas mais comuns na Via Láctea. E encontrar exoplanetas ao redor dessas estrelas é muito interessante, porque aumenta muito o senso de, vamos dizer, o senso de exoplanetas que a gente pode ter na nossa galáxia. Embora a missão tenha mudado, se transformou na missão K2, embora a região do céu tenha mudado, que ele pesquise, o tipo de estrela que ele pesquise tenha mudado, a técnica usada não mudou. O Kepler é o especialista em observar, em descobrir exoplanetas por meio do trânsito. Então, ele fica observando a estrela, captando a curva de luz da estrela. Quando um exoplaneta passa na frente daquela estrela, ele registra uma queda na curva de luz, uma queda no brilho da estrela. Uma queda muito pequenininha, mas ele tem sensibilidade para isso. Ele detecta essa queda de brilho e esse exoplaneta passa a ser um candidato. Com esse candidato, esse candidato é mandado para os grandes observatórios na Terra e aí, esses grandes observatórios, através de verificação de órbita, de velocidade radial e de outros métodos, ele consegue confirmar ou não se aquele candidato observado pelo Kepler é um exoplaneta ou não. Então, a técnica não mudou. Embora tenha mudado várias coisas na missão do Kepler, a técnica em si não mudou. Ele continua aplicando a técnica do trânsito e, com isso, descobrindo vários exoplanetas. No caso desse anúncio específico, feito dos mais de 100 novos exoplanetas descobertos pelo Kepler, ele usou como apoio e como telescópios para confirmar as descobertas, dois grandes telescópios, o Gemini Norte, ou Gemini, como o pessoal gosta de falar, e o observatório Keck. Foram esses os dois grandes observatórios usados para a confirmação de cada exoplaneta descoberto nessa nova pesquisa da missão K2. Eu estou passando aí para você vários gráficos que mostram o tamanho dos exoplanetas, vários histogramas de tamanho do exoplaneta, temperatura, magnitude, tudo isso que é importante, é um resumo de toda essa pesquisa. Mas se fosse falar de um sistema interessante, de um sistema específico descoberto pelos astrônomos nessa nova enxurrada de dados da missão K2, a gente poderia se focar num sistema específico que é formado por quatro exoplanetas que poderiam ser rochosos. Esses exoplanetas seriam entre 20% e 50% maiores que a Terra em diâmetro e orbitam uma estrela do tipo Anã-M, conhecida como K2-72, localizada a 181 anos-luz de distância da Terra na direção da constelação de Aquário. A estrela tem menos da metade do tamanho do Sol e é menos brilhante. O período orbital desses exoplanetas varia entre 5,5 e 24 dias, e dois deles experimentam níveis de radiação comparáveis aos níveis de radiação que a Terra experimenta estando na distância que ela está do Sol. Apesar da órbita apertada, o autor do trabalho, o autor do artigo, que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui para vocês, diz que de maneira alguma pode-se descartar a possibilidade da vida ter se desenvolvido nesses exoplanetas ou nesse sistema planetário. Óbvio que eles sempre deixam ali essa questão em aberto, a questão da vida. Ele, o próprio autor, deixou essa frase escrita no artigo e está aí em todos os meios que publicaram a notícia também. Descobrir exoplanetas sempre é um negócio muito interessante, mas essa descoberta em si a gente pode destacar aí alguns pontos bem, bem importantes mesmo. O primeiro ponto é que com essa descoberta são 100 mais novos exoplanetas para entrar nos catálogos, e isso é muito importante, principalmente quando se trabalha com dados estatísticos, né? Quanto maior a amostra, maior a representatividade e tudo mais, isso é muito importante para os astrônomos que estudam essa área aí da astronomia que vem crescendo muito, que é a área de estudo dos exoplanetas. O segundo ponto é que essa pesquisa prova, né, que o Kepler, ele está em bom estado, embora tenha tido problemas lá com seus giroscópios e tudo mais, ele está em bom estado e ele pode ser usado para fazer várias descobertas. Na verdade, ele já foi, né, usado para fazer essas várias descobertas aí, isso provando que, mesmo que é uma missão que ela enfrenta problemas, é possível dar uma volta ali, é possível dar uma improvisada e fazer com que aquele equipamento seja útil em outro tipo de pesquisa e isso é muito interessante também. Outro ponto importante dessa descoberta é que a missão K2, com a liberdade que ela teve de pesquisar outras áreas do céu, outros pedaços do céu e não ficar presa numa região só, como era a missão original do telescópio espacial Kepler, isso aí trouxe grandes surpresas na descoberta de exoplanetas. Você está descobrindo exoplanetas ao redor daquelas que são as estrelas mais comuns na Via Láctea. Isso aí é muito interessante mesmo para toda essa pesquisa. E para terminar, um outro ponto muito importante é que essas estrelas mais brilhantes que a missão K2 começou a pesquisar, já que ele não pode ficar apontado muito tempo para estrelas mais apagadas, ele fica apontado para estrelas mais brilhantes que aí ele não precisa ficar muito tempo ali fixo. E essas estrelas também estão na região ali da eclíptica. E isso aumenta também a grande variedade de exoplanetas que podem ser descobertos a diferentes estrelas, além, óbvio, de preparar o terreno para as outras, para as futuras grandes missões descobridoras de exoplanetas que vêm por aí, como a TESS e o James Webb Space Telescope. Todos esses dois grandes telescópios vão ser usados para descobrir exoplanetas. Então, você vai ter assim uma grande área, uma grande região do céu que já foi previamente mapeada pelo Kepler e que depois você pode colocar esses telescópios muito mais poderosos apontando para ali e aí você ter muito mais detalhes sobre cada um desses exoplanetas ou escolher alguns deles para você caracterizar melhor. Muito bem, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal hoje para você, anunciando aí essa mais nova descoberta feita pela missão K2, a nova missão do Kepler, descobrindo aí, confirmando mais de 100 exoplanetas e chegando a quase 200 novos candidatos, aumentando a população de exoplanetas confirmados, o que é muito legal, é uma área espetacular mesmo da astronomia, é uma área que vem crescendo muito e que com certeza vai ter grandes surpresas. O Kepler teve seus problemas, a missão deu uma improvisada, melhorou, conseguiu descobrir coisas novas e está preparando o terreno aí para o James Webb e para as outras missões que vão pesquisar exoplanetas. É muito interessante, muito legal e sempre fica aquela questão, será que um dia a gente encontra a Terra 2.0? Será que um dia a gente vai encontrar um exoplaneta bem parecido com a Terra onde a gente pode, quem sabe um dia pesquisar mais a fundo e entender melhor? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Então esse era o vídeo que eu queria trazer aqui hoje no canal para vocês, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, tapa no dedão, voadora com tudo, no peito do like, massacra o like com tudo, que isso faz o vídeo ganhar relevância, o canal ganhar relevância, nunca se esqueça, compartilhe o vídeo nas redes sociais, favorite o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe aí nos comentários o que vocês quiserem saber. Falar dois recadinhos, na verdade, dois agradecimentos, agradecer ao Davi do Primata Falante lá pelo vídeo que ele fez da Lua, vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês, para quem não viu ainda, um vídeo muito legal que ele conta a história de por que a Lua e a Lua está sempre apontando a mesma face para a Terra e ele até pediu para eu fazer um vídeo depois falando sobre em quanto tempo que esse sincronismo entre os dois objetos vai deixar de existir. Eu vou preparar esse vídeo aí para a gente discutir esse tema que é muito legal. E o outro, deixar aí um abraço e o vídeo aqui também na descrição para o Matheus, eu ajudei ele a fazer os especiais do Homem na Lua. Primeiro a gente fez mostrando todo o passo a passo de como o Homem chegou na Lua e depois aí a Teoria da Conspiração refutando vários pontos da Teoria da Conspiração de que o Homem nunca foi na Lua. Então vou deixar aí, tem até uma participação minha nesse último vídeo dele, vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, vão lá, dêem uma força, o Assombrado, acho que todo mundo aqui, pelo menos a grande parte já veio do Assombrado e quem não conhece o Primata Falante, acredito que muita gente conhece, vai lá, o Davi é um cara muito bom, o vídeo dele é muito mais, muito mais didático do que o meu, o meu é mais de notícia e tal e o dele é muito mais didático, um cara muito bom, então vou deixar os dois vídeos aqui na descrição, vão lá, deem a compartilhada, dêem o like, deixa lá nos comentários também o que vocês quiserem saber porque são duas pessoas espetaculares. Então obrigado Matheus e obrigado ao Davi aí do Primata Falante por ter citado aí durante esse final de semana. deviant.com.br patreon.com barra space today science vlogs brasil todos os links na descrição ciência de primeira qualidade para todos vocês tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a animia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.